Música Os produtores rurais do semiárido brasileiro contam com o apoio do programa AgroNordeste. A iniciativa tem levado a assistência técnica e gerencial do Senar para agricultores e pecuaristas. No município de Lontra, no norte de Minas Gerais, é o seu Vander que recebe este importante apoio na produção de leite. Música Há 25 anos, Vander mexe com a terra, com o leite. Não tem final de semana nem feriado. O trabalho é constante e o produtor encara isso como uma paixão. Sempre foi uma paixão minha. E assim, todo segmento que a gente mexe, você tem que ter um pouco de paixão para dar certo, né? E o leite comigo é assim. Eu gosto muito. No começo era tudo muito limitado, né? A própria demanda do leite, a gente não tinha um tanque, para vender leite na cidade era pouco consumo. São 60 animais, sendo 36 vacas em lactação. A qualidade do rebanho foi melhorando com a ajuda da tecnologia. Vander investiu na inseminação artificial e até comprou um bortijão para armazenar o material genético. A média de leite era de 80 litros por dia, mas ele chegou a 220 litros diários nos últimos meses. Esses avanços foram possíveis quando o produtor passou a receber as orientações da assistência técnica e gerencial do Senar. Apesar de eu ter uma certa experiência, os detalhes, que são os mais importantes, a gente falhava neles, né? Então, com a vinda da assistência técnica, do Eudes, que é um parceiro nosso aí, não deixa passar. Uma análise da terra, que eu nunca tinha feito análise de terra, foi feita esse ano. A correção com adubo, né? Tudo muito importante, nunca tinha feito antes também. E assim, projetando muita coisa para o futuro. Mesmo com as melhorias, o produtor ainda precisa arrendar terras do vizinho para alimentar as vacas. Esse é um problema comum na região, por causa do clima. A nossa região, ela é uma região semiárida, que tem dois problemas. O primeiro é a pouca precipitação ao longo do ano, e o outro é que essa chuva, ela acaba sendo mal distribuída ao longo do ano. E se o produtor não for organizado, não fizer um planejamento adequado, os animais acabam que ficam, né, sem comida uma parte do ano. Isso aí acaba prejudicando demais os índices produtivos da propriedade. Mas o custo do arrendamento está com os dias contados. Uma das mudanças trazidas pelo Senar foi a utilização do pastejo rotacionado, que vai ser feito na propriedade. Por fim, o técnico orientou sobre uma nova área para o pasto, que vai garantir volumoso o suficiente durante a estiagem. A intenção é substituir a cana-de-açúcar com ureia pelo BRS Capiaçu, que além de ter uma qualidade nutricional melhor, tem maior produtividade por hectare. Ele já tinha umas mudas de Capiaçu que ele tinha adquirido. Eu falei, não, Wander, vamos multiplicar, multiplicar o máximo que a gente conseguir, que o Capiaçu já é um alimento melhor do que a cana, nutricionalmente, e ainda com uma produtividade melhor. A gente consegue fazer aí três a quatro cortes por ano, dependendo aí do manejo que a gente está utilizando no Capiaçu. O programa AgroNordeste é uma iniciativa do Ministério da Agricultura e da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. O atendimento aos produtores é realizado pelo SENAR, nos nove estados da região nordeste e no norte de Minas Gerais. O feedback reportado por parte dos produtores, até mesmo os relatórios que nos é enviado, ele é muito positivo. Tem sido muito positivo em todos os municípios que eu tenho percorrido. Até hoje já foram atendidas mais de 23.500 propriedades rurais que atuam em 16 atividades do agro. Um trabalho com excelentes resultados que vem estimulando cada vez mais os produtores do semiárido brasileiro. Os produtores estão servindo de espelho para outros produtores do município. O resgate desse produtor rural e acreditar na atividade.